Agora, neste exato momento está aí o Tejo. Este Tejo aqui todo dia ele vem na minha casa. Visita, come, enche a barriga e vai embora. Os curiosos lá, tudo olhando. Porque elas são três, quatro curiosos. Isso mesmo. Legal, show de bola. Isso aí. Lá vai ele. Lá vai ele. O bichinho é bem moncinho o bichinho. Olha lá o bichinho. Ele vai ver as tuas pelas. Simbora, olha. Não faz se ele matar o bichinho. Nem vem matar o bichinho. Faz. Não tem medo da gente não. O bichinho passa aqui não. Olha o tamanho de chutejo aqui, olha. É não calando, olha. Dá pé, né? Faz. 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 Obrigado.